Para a gente abrir essa edição, nós vamos falar de um retrato doloroso. Aqui no Tocantins, mais de 146 mil famílias estão dependendo exclusivamente do Auxílio Brasil para comer, para pagar as contas básicas. É um dinheiro que ajuda. Só que a gente está vivendo um momento da nossa economia muito complicado. A inflação está corroendo todo o nosso poder de compra. E nem mesmo esse auxílio, que afinal de contas nem é tanto dinheiro assim, dá para colocar tudo em dia no fim do mês. É neste barraco sem banheiro no setor Taquari que a dona Franci Dalva vive com os três filhos. O lugar é improvisado e apertado. Eu vivo de doações. Às vezes as pessoas chegam, me doam, me roubam para o meu filho, outros doam os alimentos e assim eu vou levando a vida. Aparece diárias, eu faço também. Sem trabalho, a comida que chega vem de doações. Hoje tem arroz e peixe, mas nem sempre é assim. Muito difícil. Difícil mesmo, porque eu não trabalho. E como os filhos e meus filhos são falecidos, eu não consegui aposentar eles. Então as coisas ficam bem difíceis. E a família não me ajuda também. Então assim eu vou, entrego no amor de Deus, ele vai usando os anjos deles para vir até onde eu estou, trazer um alimento e botar na minha mesa para me dar para o meu filho, né? Para me comer. Mas é difícil, muito difícil. A situação da dona Franci Dalva não é exclusiva. Segundo dados do governo do estado, quase 130 mil famílias tocantinenses estão na extrema pobreza. Aqui na capital Palmas, mais de 50 mil estão cadastradas no Cade Único e enfrentam as mesmas dificuldades. O que já era difícil complicou após a pandemia da Covid-19. Os números do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia revela que 33 milhões de pessoas têm fome no Brasil, 14 milhões a mais que em 2020. Segundo o Ministério da Cidadania, 146 mil famílias recebem os recursos do programa assistencial do governo federal. Ou seja, mais de 25 mil migraram para a situação de vulnerabilidade social e econômica. Quase 32 mil famílias são beneficiárias do programa Vale Gás e 150 mil estão inscritas na tarifa social de energia elétrica. A gente sabe que o enfrentamento da pobreza, ele se dá não apenas pela assistência social, pelo trabalho, mas é preciso que haja um enfrentamento e uma ação coordenada e conjunta no âmbito da geração de renda, da qualificação das pessoas, da segurança alimentar, da moradia, da saúde e da educação, cuja centralidade seja a família. O Auxílio Brasil é o principal programa de transferência de renda no Brasil. Tem valor médio de 400 reais. Para ter direito, tem que estar em situação de vulnerabilidade social e inscrito no Cadastro Único do Governo Federal. A inscrição é feita nos centros de referência da assistência social. Desde quando começou a pandemia, devido à falta de emprego, as pessoas terem ficado desempregadas, então eles procuraram bastante o CRAS para solicitar a cesta básica. E até hoje não mudou. Mesmo assim, alguns já retornando aos trabalhos, mas eles continuam procurando o CRAS devido à renda ser muito baixa. Nos últimos anos, aumentou a procura por alimentos. Fazemos entrega de cesta básica. A gente tem esse benefício que chama-se de benefício eventual. É um benefício que é destinado a pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, que estão sem trabalhar, que não tem como se alimentar no momento. Então eles procuram o CRAS, a gente passa para a equipe técnica. A equipe técnica faz toda uma avaliação da situação daquela família e concede o benefício. A situação coloca o país no mapa da fome. Para este sociólogo, a pandemia não é a única responsável. Um dos problemas de uma sociedade é as pessoas não terem o mínimo de dignidade. Se alimentar, é ter o mínimo de dignidade. Porque sem a condição alimentar, você não consegue fazer outras coisas na vida. Procurar trabalho, ter moradia. Esse é um elemento básico para todo mundo comer. Para o especialista, é preciso investir em políticas públicas eficientes. Eu acho que construir políticas públicas estruturantes, que dê condições para as pessoas, no primeiro momento, se alimentar, para que num segundo momento tenha dignidade para ter condições de educação, de moradia, de emprego, sair dessa condição lamentável e ter uma vida, uma condição de vida melhor para ela, para os seus filhos, para a sua família.